Fala aí, rapazes, tudo certo? Tudo certo com vocês, aqui eu falo com vocês, é o Homem, galera, assim, são muito de volta para mais um vídeo do Hogwarts Legacy, beleza, galera? É o seguinte, vamos mostrar aqui para vocês onde a gente está, está aqui na entradinha ou na saída aqui do Hogwarts, e a gente vai fazer agora a missãozinha aqui ao lado de criaturas, beleza? Então, é para lá que a gente vai, então bora lá, vamos sair aqui, é, e, tá, onde está? Aqui, isso, está aqui, né? Deixa eu ver. É isso mesmo? Vamos esperar aqui. É essa aqui mesmo, né? Deixa eu só confirmar, né? Ele vai aqui, né? É essa aqui mesmo, beleza, bora lá. Boas-vindas, pessoal. Vejo que já conheceram algumas das criaturas que estudamos nessa aula. Entretanto, saibam que nenhuma deve ser subestimada. Cada uma do seu jeito, todas são perigosas, especialmente se vocês não souberem lidar com elas direito. Muitos de vocês estão bastante enferrujados. O que vocês acham de repassarmos o básico sobre como cuidar de uma criatura? Senhorita Sweetin, poderia ajudar um novo aluno com a lição de hoje? Sim, professora Howen. Olá, sou a Poppy, Poppy Sweetin. Não se preocupa com o discurso da professora. De vez em quando ela exagera. Todas as criaturas da aula são muito seguras. Senhorita Sweetin, preste atenção, por favor. A língua de um pufoso pode ser traiçoeira. Sim, professora. Aqui. Pode praticar no Jared. Só tenha cuidado com a língua dele. O que é que eu vou fazer com ele? A gente vai pegar bicho, é isso? Pode usar minha escova, mas seja gentil. E pense em coisas boas. Acho que isso ajuda na experiência. Tá, pressione pro lado. Escova. Tá, beleza. Seleciona a escova aqui. Ah! Caraca, eu tenho que colocar nesses bagulho, velho? Mentira. Eu não entendi, velho. Tá. Entendi. Vai ter que dar comida. Beleza. Vamos lá. Vai aqui. Beleza. Qual sabor você acha que o Jared sente quando come a ração? Acho que é de pudim. Parece que o Jared gosta mesmo de você. Que bom, né? Que boa notícia. Ele parece ser um fofo. Ele é. Gentileza é uma das suas maiores qualidades. Depois de ambição. E limpeza. Bom trabalho, turma. Agora, vamos até o cercado escolher outra criatura. Por favor, tenham cuidado na hora de alimentá-las e penteá-las. Senhorita Sweetin, que tal mostrar os amassos do último cercado para mais nova adição à nossa turma? Venha, os amassos estão aqui. O que é isso? É um cachorro? Uma raposa? Um gato? É um gato. Ah, os bigodes de amasso devem valer pelo menos alguns nooks para gastar na dedos de mel. Ah, bicho idiota. Por Merlin, o que você está fazendo? Pob esquisita. Por que se preocupar com um roedor inútil? O nome dela é Persephone. O nome dela é Persephone. Isso não tem graça nenhuma. Vamos embora. Tá que tonto, velho. Tá. Nossa aula terminou, turma. Por favor, fechem os cercados antes de sair. Preciso falar com a pessoa que acabou de chegar em Hogwarts. Tá, deixa eu fazer. Foi? Aqui eu ganho. Não faço a menor ideia. Ó, tem uma diferenciada ali. Tá, eu vou ter que ficar... Ó, e esse bicho aqui? Nossa, eu falei terminar de comer, ó. Beleza. Pobre. Beleza, vamos lá. Vou colocar a tia aqui. Hum, legal. Foi maravilhosa. Acho que eu vou gostar muito dessa matéria. Bom. Parece que você entendeu a importância das criaturas para nós quando devidamente controladas. Algumas fornecem recursos mágicos, se tratadas da forma correta. O que não inclui torturá-las por alguns bigodes. A propósito, bom trabalho. Mas deixe que eu resolvo da próxima vez. Sim, professora. São tão ruins quanto os selvagens do bando de caçadores do Hookwood. Infelizmente, somos nós que sofremos. Se deparar com criaturas mortas, uma perda de recursos lastimável. Com certeza alguém pode dar um jeito nesses caçadores. Um ministério, talvez. Hum, uma ideia otimista. Por enquanto, é melhor focarmos em assuntos que estão ao nosso alcance. A professora Weasley pediu que eu preparasse tarefas para ajudar você a ficar em dia com a turma do quinto ano. Aguarde, minha coruja. Até lá, procure estudar o máximo de criaturas que conseguir quando tiver tempo. Tá bom. Ei, aqui. Vem cá. Tá, eu vou falar com a Poppy. Precisava de ajuda, Poppy? Obrigada novamente por ter enfrentado aqueles brutos no meu lugar. Você foi como um agoreiro no deserto ao meio-dia. Espero que isso seja uma boa coisa. Eu também. Minha avó e eu dizíamos isso. Significa que alguma coisa ou alguém é uma boa surpresa. Bom, foi esse o significado que inventamos. Não pôde ficar de braços cruzados vendo-os ferir a criatura. Você é como eu. Aliás, falando nisso, eu quero te apresentar a alguém. Lá na floresta. Agora você me intrigou. Pois bem, mostra o caminho. Esperava que sim. Não levaria qualquer pessoa até lá. Você é a primeira. Sério? Bom, agradeço. Eu acho. Como eu disse, pensamos parecido. Que bom. Cara, não tá deixando eu usar o revelio. Tem que acompanhar aqui. O tempo tá louco hoje. Não acho. Poppy, aonde você tá me levando? É melhor você ver com os próprios olhos. Não se preocupa. Estamos quase lá. É ali na frente. Afaste-se. É um grifo? Ah, eu quero um desse. Conheça a Asaltiva. Ela não é incrível e magnífica? Vamos, apresente-se. Mas, cuidado. Sempre deve mostrar cortesia aos hipogrifos antes de se aproximar. Eu quero ver. Sabia. Primeira vez que vejo um hipogrifo gostar de alguém assim tão rápido. Se quiser, pode alimentar e escovar ela. Sempre que posso, eu venho fazer uma visita. Trago uns pastéis, conto as novidades do castelo. Ah, então acho que eu vou ter que fazer... Não vou te enganar por essa cara séria. Ela adora uma boa fofoca. Acho que vou ter que petear algum desses bichos aí pra eles ligarem a nossa montaria, né? Porque pelo que a gente viu, tem montaria de animais, né? Bem legal, gostei. Então, o que achou da asa altiva? Muito foda. Ela é sensacional. Não acredito que você nos apresentou. Imaginei que vocês se dariam bem. É por sua causa que os alunos andam vendo hipogrifos sobrevoando a floresta proibida? Hum, talvez. Sabia que quando você ganha a confiança de um hipogrifo, ele nunca te abandona? Testemunhei isso com ela. Como você encontrou a asa altiva, exatamente? É uma longa história. Mas eu a resgatei dos caçadores anos atrás. Fomos pra um lugar seguro e tava tudo bem. Até agora. Você já deve ter percebido que temos um problema com caçadores na região. Tenho medo de que a capturem de novo e eu não esteja lá pra salvá-la. A professora Rowan também falou dos caçadores. Ela insinuou que não podemos contar com a ajuda do Ministério. Geralmente não concordo com a professora Rowan, mas dessa vez ela pode ter razão. A influência dos caçadores tá aumentando. Eles passam o dia andando pela aldeia, conversando com as pessoas. Eles estão tramando alguma coisa, só não sei o quê. Isso realmente é estranho. Como se estivessem planejando alguma coisa. Exatamente. Acho que eu vou investigar. Descobrir o que tá acontecendo, o que estão fazendo. Cuidado, minha filha. É... Tá falando de investigar, né? Não sei se essa é uma boa ideia. Os caçadores parecem perigosos. Eu não tenho medo. Eu faria qualquer coisa pra proteger a asa altiva. Você parece determinada. Depois me conta o que descobrir. Oh, tudo bem. Claro. Eu tenho que ir, mas espero falar com você em breve. Foi. Finalizamos. Beleza. O estranho... Eu acho... Alguma coisa que eu acho estranho nesse jogo é que você... Ele dá algumas opções de fala pra você, mas elas parecem não interferem muito. Por exemplo, se eu falei pra ela que... Que eu achava que negócio meio... Perigoso. Ou eu faria ela... É desistir... Do que quer que seja que ela estivesse... Querendo fazer, né? Mas não. Ela continuou querendo ir. Bom, galera. Então a gente finalizou. É... Mais um videozinho aqui. Eu vou... Eu vou lá pegar mais malva. Eu tô fazendo malva, galera. Pra eu poder fazer os desafios de Merlin. Então... Eu tive que plantar lá na sala... Sala precisa. Pra gente poder... É... Fazer as paradinhas. Então eu vou lá pegar rapidinho. Pegar isso. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá no mapa. Eu vou primeiro lá na... Na estufa. Vou pegar uma ervinha lá de... De vida. Pra gente fazer mais poção. Que já deve estar pronta. Eu deixei aqui fazendo no último... A última vez que eu ia vir pra cá. Beleza. Então agora vamos lá pra sala secreta. Ela precisa. Desculpa. E aí... A gente pega a malva e já finaliza o video. Fazer mais cinco folhas de malva. Tá aqui o Dick. E aqui... Se eu quiser fazer mais... É... Poções. Bom, galera. Então é isso. Eu vou finalizar o video por aqui. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu o video, não. Se esquece de inscrever no canal pra mais conteúdo. Beleza. Então, rapaz. Eu tô ficando por aqui. Valeu, gente. Um beijo. Eu fui. Tchau. E aí... Obrigado.